Olá, boa noite. Fatura liquidada e, sem surpresas, o Michel Temer conseguiu enterrar a segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. Esse resultado já era esperado. A oposição passou o dia todo de hoje fazendo aquele papelão ridículo de sempre, obstruindo a sessão. Os mesmos que defendiam aquela roubalheira toda do PT, o PT de Dilma ou o PT de Lula, fizeram hoje o papel de arautos da moralidade. Os aliados também fizeram um joguinho de poder, tentaram valorizar os passes e arrancar até o último minuto alguma vantagem do governo em troca de votos. Queriam arrancar o couro mesmo do governo, ou seja, o nosso couro. Foi a xepa às avessas. No final de feira, o preço de cada deputado hoje subiu na Câmara. O balcão de negócios ficou aberto o dia todo e os caros, caríssimos deputados nunca se sentiram tão importantes. Foram cortejados, fizeram charminho e acabaram enterrando a denúncia contra a Temer e até que não demorou muito. O presidente, minha gente, nos últimos dias se submeteu a todo tipo de negociata, liberou emenda parlamentar, inventou projetos, deu presente, distribuiu cargos, até a turminha da sonegação conseguiu a sanção daquele projeto do refis com parcelas assim muito simpáticas aos caloteiros, aos sonegadores. Quem paga imposto em dia ficou pensando, que trouxa que eu fui. O governo cedeu em tudo e abriu mão até de privatizações importantes, como a do aeroporto de Congonhas. Tudo para agradar um ex-deputado mensaleiro que tinha 37 votos. Valdemar da Costa Neto. Cada voto valia e custava ouro. A gente pagou caro. Como é que ficou então? Michel Temer fica até o dia 31 de dezembro de 2018. Vai terminar o mandato, mas dificilmente vai conseguir aprovar agora qualquer reforma necessária para o Brasil. Ele sai fraco, sai mirrado, jogou fora todos os compromissos que foram assumidos para tirar o nosso país do vermelho, nesse buraco que o PT nos meteu, para recuperar as contas públicas. Temer fica assim. E o Brasil também fica, de braços cruzados, do jeito que está esperando, esperando 2018 chegar. Não teremos um pacote decente de privatizações, não poderemos cobrar dívidas dos sonegadores, não teremos reforma da Previdência. Tudo que foi prometido para melhorar o desempenho das contas públicas foi por água abaixo. Então Temer termina assim o mandato, mas termina o mandato como o presidente mais impopular de todos os tempos. E assim o Brasil se arrasta até 2018, que as urnas cheguem logo. É isso aí, minha gente. Resumo da ópera da votação da denúncia contra Michel Temer. Temer fica. Temer, aliás, que lembre-se, foi eleito pela turma do PT. Ele, que era o vice da Dilma.